É rumo a sacristia que eu vou para lá Tenho uma morena, diz que me quer bem É rumo a sacristia que eu vou casar Para essa morena eu dou nota, sei Quando eu chegar no seu confessionário Vais ver que os meus pecados vão ser só com ela Essa morena linda diz que está na minha E padre, te confesso, também estou na dela Eu já estou namorando até segunda-feira Já com a tendo-me lá na casa dela É rumo a sacristia, padre, porque eu estou indo Padre, não estou mentindo, vou casar com ela É rumo a sacristia que eu vou para lá Tenho uma morena, diz que me quer bem É rumo a sacristia que eu vou casar Para essa morena eu dou nota, sei É rumo a sacristia que eu vou para lá Tenho uma morena, diz que me quer bem É rumo a sacristia que eu vou casar Para essa morena eu dou nota, sei Quando eu chegar no seu confessionário Vais ver que os meus pecados vão ser só com ela Essa morena linda diz que está na minha E padre, te confesso, também estou na dela Eu já estou namorando até segunda-feira Já com a tendo-me lá na casa dela É rumo a sacristia, padre, porque eu estou indo Padre, não estou mentindo, vou casar com ela É rumo a sacristia que eu vou para lá É rumo a sacristia que eu vou casar Para essa morena eu dou nota, sei Arrumo a sacristia que eu vou casar Arrumo a sacristia que eu vou para lá Tenho uma morena, diz que me quer bem Arrumo a sacristia que eu vou casar Para essa morena eu dou nota, sei É rumo a sacristia que eu vou para lá Tenho uma morena, diz que me quer bem É rumo a sacristia que eu vou casar Para essa morena eu dou nota, sei Arrumo a sacristia que eu vou casar Arrumo a sacristia que eu vou casar